Nessa vida nada vale mais Que ser feliz, poder viver em paz Descobrir o valor do amor nessa terra Isso é viver Não se deixe enganar Jamais deixe a tristeza te dominar A resposta de tudo está em você E então Saiba viver Aprenda a viver Saiba viver O seu amor Saiba viver Aprenda a viver Saiba viver O seu amor Muitos querem com dinheiro comprar A felicidade que não é verdadeira Sonhando em um dia Encontrar a paz Artificial Superficial A ganância gerando o caos Artificial Artificial Superficial A ganância É gerando o caos Saiba viver Aprenda a viver Aprenda a viver Saiba viver O seu amor O seu amor É melhor Nessa vida Nessa vida Não tô só O amanhã vai ser melhor Nessa vida Nessa vida Nada vale mais Que ser feliz Poder viver em paz Descobrir o valor do amor Nessa terra Isso é viver Não se deixe enganar Jamais deixe a tristeza te dominar A resposta de tudo Tudo está em você E então Saiba viver Aprenda a viver Saiba viver O seu amor Saiba viver Aprenda a viver Saiba viver O seu amor Não exceto uma vida de ilusão O universo não cabe na sua mão Fique esperto Ele está no seu coração O melhor dessa vida é viver Não exceto uma vida de ilusão O universo não cabe na sua mão Fique esperto Ele está no seu coração Saiba viver Saiba viver Saiba viver Aprenda a viver Saiba viver O seu amor Saiba viver Aprenda a viver Aprenda a viver Saiba viver O seu amor Oh O menino se perdeu E agora quer se salvar O menino se perdeu E agora quem vai salvar? Cedo ele fugiu da escola Esqueceu a bola sonhando em ganhar Um milhão de amigos tudo por dinheiro Não, não tem sossego Não sabe onde quer chegar Sonhando agora em ser patrão Ele sobe na função Aterrorizando a região Ele não pensa em descansar Tem que trabalhar A clientela não pode esperar Mas ele sonha Não quer mais sofrer Ele sonha Tudo vai melhorar Ele sonha Esperando que um anjo do céu Então venha lhe resgatar Oh, Deus O menino se perdeu O menino se perdeu E agora quer se salvar O menino se perdeu E agora quem vai salvar Ele não sabe mais O que é viver em paz Liberdade não tem Já ficou pra trás O que bem fácil faz Sem ver Já não quer nem saber Tanto faz Ele sabe amanhã Pode ser fatal Sua história é comum Superficial Mais difícil Mais difícil é sobreviver Não adianta se esconder Não adianta se esconder O menino se perdeu E agora quer se salvar O menino se perdeu E agora quem vai salvar O menino se perdeu E agora quer se salvar O menino se perdeu E agora quem vai salvar Quer se salvar Quem vai salvar O menino se perdeu E agora quer se salvar O menino se perdeu E agora quem vai salvar O menino se perdeu E agora quer se salvar O menino se perdeu E agora quem vai salvar O menino se perdeu O menino se perdeu E agora quem vai salvar Venho me dar do seu amor Mais uma vez Tudo que eu quero é você pra mim Esse sentimento nunca vai ter fim Amo a sua cor Por favor Por mais que eu tente Eu preciso de você Venho me dar do seu amor Mais uma vez Se eu me sinto mal Você é a solução Você traz o sol Você traz o sol em seu coração E foi pra você que eu fiz Você traz esse som Você traz a inspiração Você é a minha inspiração Você traz a inspiração Você é a minha inspiração Eu preciso de você Vem me dar do seu amor Mais uma vez Eu preciso de você Eu preciso de você Vem me dar do seu amor Mais uma vez Mais uma vez Eu preciso de você Eu preciso de você Vem me dar do seu amor Eu preciso de você Eu preciso de você Vem me dar do seu amor Só o amor vai poder salvar Se você tentar e despertar Mudando a forma de pensar Só o amor pode compreender O que é viver E o coração batendo dentro de você É tanto pra falar, tanto pra dizer E tudo que você quer você pode ter Mas tem que viver a vida sem perceber Que todo erro é feito pra aprender Difícil é viver em paz O sistema escraviza pedindo mais Me sigo passo a frente sem olhar pra trás Todo seu dinheiro não me satisfaz Só o amor vai poder salvar Se você tentar e despertar Mudando a forma de pensar Só o amor pode compreender O que é viver E o coração batendo dentro de você É tanto pra falar, tanto pra dizer E tudo que você quer você pode ter Mas tem que viver a vida sem perceber Que todo erro é feito pra aprender Difícil é viver em paz O sistema escraviza pedindo mais Eu sigo passo a frente sem olhar pra trás Todo seu dinheiro Todo seu dinheiro não me satisfaz Só o amor vai poder salvar Só o amor vai poder salvar Se você tentar e despertar Mudando a forma de pensar Só o amor pode compreender O que é viver Que o coração batendo dentro de você Mudando a forma de pensar Mudando a forma de pensar É tanto pra falar, tanto pra dizer Que tudo que você quer você pode ter Mas tem quem vive a vida sem perceber Que todo erro é feito pra aprender Difícil é viver em paz O sistema escravo e está pedindo mais Eu sigo um passo à frente sem olhar pra trás Todo o seu dinheiro não me satisfaz Só o amor vai poder salvar Se você tentar e despertar Mudando a forma de pensar Só o amor pode compreender O que é viver E o coração batendo dentro de você 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 Babylona try, but it's not my friend Everything I need, Jaja, give me strength Get a you to rise up, happy rise up Get a you to rise again Babylona try, but it's not my friend Everything I need, Jaja, give me strength Get a you to rise up, happy rise up In this time we coming on strong In this time we coming on strong Calling on the warrior, we chant them down Bless up my life, but it's not my friend Bless up my life, read a song I wanna hear you sing this song Get a you to rise up, happy rise up Get a you to rise again Babylona try, but it's not my friend Everything I need, Jaja, give me strength Get a you to rise up, happy rise up Gather round, come along We are warrior, gonna strike them down Burn and split, like the chalice We just wanna live in peace Gather round, come along We are warrior, gonna strike them down Burn and split, like the chalice We just wanna live in peace Get a you to rise up, happy rise up Everything I need, Jaja, give me strength Get a you to rise up, happy rise up Get a you to rise again Babylona try, but it's not my friend Everything I need, Jaja, give me strength Get a you to rise up, happy rise up Get a you to rise up, happy rise up In this time, we coming on strong Calling out the warrior, happy Chanting down, down Let's open like, read a song I wanna hear you sing this song Música 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 Seja como for Hoje eu só quero ver o sol nascer Abre a janela e deixe o sol nascer Seja como for Hoje eu só quero ver o sol nascer Abre a janela e deixe o sol nascer Nada vai poder parar A nossa vontade de a paz conquistar Sei que muitos tentam mas não conseguem achar O que já não sabem onde procurar E todos precisam saber Que a sabedoria é o verdadeiro poder Como uma criança que acabou de nascer Como um sol que brilha e que todos podem ver Seja como for Hoje eu só quero ver o sol nascer Abre a janela e deixe o sol nascer Seja como for Hoje eu só quero ver o sol nascer Abre a janela e deixe o sol nascer Hoje eu só quero ver o sol nascer Aqui vai a janela e deixe o sol Seja como for Hoje eu só quero ver o sol nascer Abra a janela e deixe o sol nascer Seja como for Hoje eu só quero ver o sol nascer Abra a janela e deixe o sol nascer Tem dias que a tempestade parece que não vai passar Tem dias que a correnteza e as ondas lutam para te afogar Mesmo assim não vou desistir, mesmo assim eu vou enfrentar Amanhã vai ser bem melhor e nada vai poder parar Seja como for Hoje eu só quero ver o sol nascer Abra a janela e deixe o sol nascer Seja como for Hoje eu só quero ver o sol nascer Abra a janela e deixe o sol nascer Deixa que o tempo te nasce o que importa O que já passou nunca volta E o sol traz a luz do caminho a se trilhar Seja como deixe que o mundo destrua O sonho que guia a sua vida E o pai traz a força que vai realizar Seja como for Hoje eu só quero ver o sol nascer Abra a janela e deixe o sol nascer Seja como for Hoje eu só quero ver o sol nascer Abra a janela e deixe o sol nascer Eu só quero ver o sol nascer Eu jogo pra ganhar não pra perder Então me ganhar não pra perder Então desistir eu não vou Eu jogo pra ganhar, não pra perder Então me vender eu não vou Eu luto pra ganhar, não pra perder Então desistir eu não vou Sei que a vida é difícil demais Mas eu sigo em frente sem olhar pra trás E o que vai ver? Pra mim tudo bem Eu sigo pelo amor, chego mais além Sei que a vida é difícil demais E eu sigo em frente sem olhar pra trás E o que vai ver? Pra mim tudo bem Eu sigo pelo amor, chego lá Jogo pra ganhar, não pra perder Então me vender eu não vou Eu luto pra ganhar, não pra perder Então desistir eu não vou Eu jogo pra ganhar, não pra perder Então me vender eu não vou Eu luto pra ganhar, não pra perder Então desistir eu não vou Vai que vai, siga seus ideais Sem se render, retroceder jamais Sigo pelo amor, luto pela paz Insanidade é não saber dar valor à vida A criança que perde no farol Bendigo o futuro debaixo do sol Mas no Congresso tá tudo normal O 71, orgulho nacional Eu jogo pra ganhar, não pra perder Então ninguém der, não vou Luto pra ganhar, não pra perder Então desistir, não vou Eu jogo pra ganhar, não pra perder Então ninguém der, não vou Luto pra ganhar, não pra perder Então desistir, não vou Sei que a vida é difícil demais Mas eu sigo em frente sem olhar pra trás E o que vai vem? Pra mim tudo bem Eu sigo pelo amor, chego mais além Sei que a vida é difícil demais Eu sigo em frente sem olhar pra trás E o que vai vem? Pra mim tudo bem Eu sigo pelo amor, chego lá Jogo pra ganhar, não pra perder Então ninguém der, não vou Luto pra ganhar, não pra perder Então desistir, não vou Jogo pra ganhar, não pra perder Então ninguém der, não vou Luto pra ganhar, não pra perder Então desistir, não vou Vai que vai, siga seus ideais Sem se render, retroceder jamais Sigo pelo amor, luto pela paz Sigo pelo amor, luto pela paz Insanidade é não saber dar valor à vida A criança que pede no farol Nem digo o futuro debaixo do sol Mas o Congresso tá tudo normal 171, 171, orgulho nacional 171, orgulho nacional Então desistir, não vou Então desistir, não vou O pior sentimento é a inveja O pior sentimento é a inveja E ela destrói Então fique alerta E ela destrói Então fique alerta Porque o pior sentimento é a inveja O pior sentimento é a inveja E ela destrói, então fique alerta E ela destrói, ela destrói Porque a inveja não admite ver ninguém ganhar A inveja não elogia, só quer criticar Só o amor que vai poder ela aniquilar Se você nunca mais se deixar levar Porque o pior sentimento é a inveja O pior sentimento é a inveja E ela destrói, então fique alerta E ela destrói, então fique alerta Foi a inveja que fez Adão pecar Foi a inveja que fez cair e matar Foi a inveja que fez a guerra começar Foi a inveja que fez minha mãe chorar Porque o pior sentimento é a inveja O pior sentimento é a inveja E ela destrói, então fique alerta E ela destrói, então fique alerta Mas o que é meu, é meu Foi Deus que me deu Se você entendeu, corre atrás do seu Mas se você ainda não aprendeu Foi por isso que perdeu Porque a inveja que fez o homem roubar Foi a inveja que fez ela te enganar Foi a inveja que fez ele te enganar Muito cuidado então pra não tropeçar Porque o pior sentimento é a inveja O pior sentimento é a inveja E ela destrói, então fique alerta E ela destrói, então fique alerta E ela destrói, então fique alerta E ela destrói, ela destrói Foi a inveja que fez Adão pecar Foi a inveja que fez Adão pecar E ela destrói, então fique alerta E ela destrói, então fique alerta Porque o pior sentimento é a inveja O pior sentimento é a inveja E ela destrói, então fique alerta 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 E ela destrói E ela destrói, então fique alerta E ela destrói E ela destrói, então fique alerta E ela destrói E ela destrói, então fique alerta E ela destrói E ela destrói, então fique alerta E ela destrói E ela destrói, então fique alerta E ela destrói E ela destrói, então fique alerta E ela destrói E ela destrói, então fique alerta E ela destrói E ela destrói, então fique alerta E ela destrói E ela destrói, então fique alerta E ela destrói E ela destrói Deixa quem quiser falar, nessa vida só Deus pode me julgar E hoje eu sei, não vou me curvar, eu sigo a minha vida Deixa quem quiser falar, nessa vida só Deus pode me julgar Só eu sei, não vou me curvar, eu sigo a minha vida Da minha família tenho que cuidar E todo dia tem que trabalhar E pela minha filha eu vou enfrentar E quem quiser me destruir ou me derrubar Eu não confio no homem, eu não confio no homem Que diz querer sempre mais, que não quer viver em paz E só quem sente e sabe vai valorizar E só quem sente e sabe vai acreditar E só quem sente e sabe vai compartilhar E só quem sente e sabe Deixa quem quiser falar, nessa vida só Deus pode me julgar E hoje eu sei, não vou me curvar, eu sigo a minha vida Deixa quem quiser falar, nessa vida só Deus pode me julgar E só eu sei, não vou me curvar, eu sigo a minha vida Mas tem quem pensa que é normal, não vive no mundo real Tudo é artificial, nessa sua vida habitual E eu não quero ter, eu não quero ver, eu não quero ler Eu não tenho tempo a perder, eu não tenho tempo a perder Eu não tenho tempo a perder, eu tenho tanto pra fazer Deixa quem quiser falar, nessa vida só Deus pode me julgar E hoje eu sei, não vou me curvar, eu sigo a minha vida Deixa quem quiser falar, nessa vida só Deus pode me julgar Só eu sei, não vou me julgar, só eu sei, não vou me curvar Eu sigo a minha vida 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Só depende de você mudar porque, veja só, pode ao redor, pessoas que de tudo tem do bom e do melhor, vivem a chorar, a se lamentar, eu sei dariam tudo pra sua paz encontrar. Sabedoria tem muito mais valor que toda ignorância, falsidade e rancor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. I'm not for feeling Make me feel like I'm dreaming With my heart and soul The same in the heart of Siwan I've seen so much, and so I'm havingiktok Queu taite To see you... To see you even see you Nessa vida nada vale mais Que ser feliz, poder viver em paz Descobrir o valor do amor nessa terra Isso é viver, não se deixe enganar E jamais deixe a tristeza te dominar A resposta de tudo está em você E então saiba viver, aprenda a viver Saiba viver o seu amor Saiba viver, aprenda a viver Saiba viver o seu amor Muitos querem com dinheiro comprar A felicidade que não é verdadeira Sonhando em um dia encontrar a paz Artificial, superficial A ganância gerando o caos Artificial, superficial A ganância gerando o caos Saiba viver, aprenda a viver Saiba viver o seu amor Saiba viver o seu amor Sempre deu o seu melhor E nessa vida não tô só O amanhã vai ser melhor Sempre deu o seu melhor E nessa vida não tô só O amanhã vai ser melhor Nessa vida nada vale mais Que ser feliz, poder viver em paz Descobrir o valor do amor nessa terra Isso é viver Não se deixe enganar E jamais deixe a tristeza te dominar A resposta de tudo está em você E então saiba viver Saiba viver, aprenda a viver Saiba viver o seu amor Saiba viver, aprenda a viver Saiba viver o seu amor Não exceto uma vida de ilusão O universo não cabe na sua mão Fique esperto, ele está no seu coração Fique esperto, ele está no seu coração O melhor dessa vida é viver Não exceto uma vida de ilusão O universo não cabe na sua mão Fique esperto, ele está no seu coração Saiba viver Saiba viver, aprenda a viver Saiba viver O seu amor 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 Saiba viver o seu amor